Mais de 20 mandados judiciais foram cumpridos durante uma ação integrada do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Governador Vladares. Armas, drogas, entre outros materiais foram apreendidos. Trata-se da Operação Ibituruna. A reportagem está aqui, pode balançar. Viaturas partiram para apoiar o cumprimento de 24 mandados judiciais de busca e apreensão e outras nove prisões preventivas em imóveis de Governador Vladares e em uma cela do presídio da cidade. A Polícia Militar, através desse grupo especial, que é o GAECO, já vem fazendo trabalho investigativo há meses atrás e de pessoas relacionadas somente aos crimes de homicídio na nossa região. A partir desse momento, com as provas obtidas durante a operação, o GAECO vai trabalhar diante dessas prisões e apreensões, o que poderá desencadear futuros procedimentos criminais em desfavor dessas pessoas. A Operação Ibituruna tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes violentos cometidos em diversos bairros da região da Ibituruna. As pessoas que estão envolvidas com esses tipos de crime, a Polícia Militar vai estar atuando, tanto preventivamente como repressivamente, uma repressão qualificada, de forma a retirar armas de fogo e pessoas envolvidas com conflitos de gangues. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em apoio à Promotoria de Justiça de Governador Valadares, em conjunto com as Polícias Civil e Militar, apreenderam pistola 9mm, revólver, carregadores, munições, substância análoga à maconha e pasta base de cocaína, além de celulares e um notebook. O trabalho integrado contou com a participação da primeira vara criminal de Governador Valadares, a participação de dois promotores e 72 policiais em campo. Três dos principais alvos da operação foram trazidos para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo o desenrolar da investigação, o GAECO dará sequência a outras fases da Operação Ibituruna. A operação ainda continua em andamento e destaca aí três mandados de prisão foram cumpridos, pessoas envolvidas ao crime organizado, duas armas de fogo retiradas de circulação, além de drogas e objetos relacionados ao tráfico de drogas. É, e aí como disse, né, o policial Roberto também destacou isso aí, cada operação, né, algumas coisas são arrecadadas e isso vai ensejando novos capítulos dessa investigação, né. É, vamos aguardar aí se teremos a Operação Ibituruna 2, Ibituruna 3, né, como já aconteceu aqui em Valadares, né. Teve uma operação aqui que ela durou um tempão, aquela mar de lama, né. Foram várias fases, fases na Justiça Federal e fases na Justiça Estadual, né. Operação Madilama 1, Madilama 2, Madilama 3 e por aí vai, né. Vamos aguardar onde vai chegar essa aí. É a polícia na rua, o GAECO aí fazendo o papel dele, né, o grupo integrado aí.